Vamos lá, guys. Vou depositar aqui agora na conta do inscrito a bagatela de 100 dólares usando o cupom CHITADO. O cupom CHITADO dá 40% de bônus, então o inscrito vai receber um total de 140 dólares. A gente vai tentar pegar uma faca de um 140 pra ele, padrãozinho. Porra, uma Gucci Gamadopter. Vamos usar a tática do inscrito profiteiro aqui na conta dele, que é 1%, 1%, 1% de novo. São três tentativas de 1%, depois a gente mete 20%. Vamos lá, 1%, 1%. 1% de novo, mais 1%. E agora a gente vê aqui no inventário, né? A gente vê aqui certinho quantos por cento que deu. 1, 2, 3. Longe. Nossa, perto. 93 e 87, caralho. Peraí, vamos uma com 2%, só pra eu ver um negocinho. Caralho, as duas primeiras já foram perto. Longe. Tá, 20% agora. Fé. Tá lá. Tô falando, papi. Tu chama o cupom cheatado, o melhor cupom do mundo. Cupom cheatado, 40% de bônus no depósito, naquele jeito. Agora a gente vai querer uma luvinha, né? Uma luvinha verde de preferência. Pra combinar com a gotizeira. Uma jade ou uma turtle. Vamos na turtle, vamos na turtle. 2%. Aí depois nós jogamos mais 2%. Mais 2%. E a faquinha já chegou, tá? Vamos aceitar a faquinha pra ele. Uh! Caralho, irmão! Ela veio phase 2! Ela veio phase 2, que é a famosa fake emerald. Nossa, 900 reais, mas vale muito mais que isso, irmão. E aí, só pra vocês terem uma noção como que é essa faca. Se liga. Olha isso daqui, irmão. Float 0.01. Olha que faca maravilhosa. É a famosa fake emerald. É o... É o... A phase de emerald. De emerald não. A fake emerald, né? Que é a... É o phase 2. Caralho, que foda, mané. Tô em choque. Que da hora, velho. Foda, foda de presente pro inscrito, irmão. Mano, isso aqui vale muito mais do que o valor da Steam, velho. Eu não sei exatamente quanto ela tá valendo, mas vale muito mais. Muito mais, velho. Caralho, eu quero dar essa luva pra ele, meu pé. 20% fé. Ai, velho. 17. Parou! Boa! É o kit emerald, porra! É isso, clã! É isso, mano! Conseguimos uma faquinha fake emerald e uma luvinha verde pra combinar. É o kit pro inscrito! É o kit, mano! Ele tá feliz demais! Olha só, mano. Muito obrigado. Tu é foda. Não sabe o quanto você já me ajudou. Essa eu não vendo. Um presente seu. Meu Deus! Tu me deixa feliz demais. Cê é louco, Marinhas. Ó, kitzinho verde, papito. Agora vamos esperar chegar. A luvinha acho que chegou. Tá aqui, ó. A luvinha veio veterana? Veio veterana, papito. Veio veterana. Mas não tem importância. O que importa é isso aqui, velho. É o kit. É o kitzinho. É o kitzinho. 700 reais a luva. Esse preço aqui, irmão, desconsidera. Que vale muito mais. Com toda a certeza do mundo. Vocês querem que eu entre na conta dele no CS pra mostrar pra vocês esse kit em ação, guys? Ó, a luvinha vai combinar com a faca. Sim, sim, sim. Então eu vou lá, velho. Tá, guys. Ó, tamo aqui no inventário dele. Tamo aqui no inventário dele. Vamos ver, ó. Pá! Na conta do Marinhas. A luvinha já tá aqui. A faquinha... Nossa senhora! A faquinha tá ok. A faquinha tá ok. Olha que coisa linda, mané. Que faquinha linda. Guys, agora eu vou até tirar a minha câmera pra gente ver esse kitzinho lindo, maravilhoso. Vou tirar tudo da tela. Toma, toma, toma. Valeu. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu apareço. Bora, guys. Aqui tá a luvinha. Vamos ver se ele tem a casinha. Ó, ele não tem muitas skins, ó. Então provavelmente vai ajudar ele bastante essa faca e essa luva, né, mano? Ó, ele não tinha skin. Agora ele tem uma faca e uma luva simplesmente sensacional. Três, dois, um. Toma, ali. Putz, grila, papito. Olha isso, irmão. Olha isso, irmão. Cê é louco, papito. Olha que coisa mais linda, irmão. Tá maluco? Eu só tenho uma coisa pra falar. Só tenho uma coisa pra falar. Tá maluco, irmão. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. É o cupom CHITADO no csgo.net. Apenas 100 dólares que eu depositei de presente na conta desse inscrito. Virou essa faquinha e essa luva. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Tu agradece. Tu agradece. Se você aí do YouTube quiser participar desse sorteio pra eu depositar na sua conta, vem pra Twitch. É twitch.tv barra saulo. Eu faço lives todos os dias. Ó, eu tô em live já nove horas. Então provavelmente se você aparecer é capaz de eu estar até ao vivo. Se for de noite, quase certeza. Lives todos os dias na Twitch, twitch.tv barra saulo. E no csgo.net, cupom CHITADO. Cupom CHITADO, 40% de bônus de defósito. E no cão, 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 cão. E com minha cão, 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 cão. Hacendo o amor, 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 amor. Pense que quero ser, mas você está com ele. Baby, até que me deixam em visto. Acredito que vou me abandonar. Tu me jodeste a vida e agora te vou celebrar. E todos os anos contigo, parece que eu perdi.